Eu passei por um problema muito sério, emocional, que é o que eu queria contar agora. O que é que eu ouvi? Eu tenho um irmão que tem 34 anos hoje, ele é um ano mais novo que eu, tem 35, 34, ele entrou na polícia muitos anos antes de mim. Só que na época que ele entrou na polícia, ele fazia história na faculdade pública. É aquele de 18 anos? Hã? Que entrou com 18 anos, é ele? Isso, é o que entrou com 18 anos. Ele fazia história na faculdade pública. E a faculdade que ele fazia tinha um viés político muito forte, que você já sabe qual é, que eu preciso falar aqui, ele era muito induzido a ter aversão à polícia. Sim. E como ele entrou novo na polícia, realmente muito nova, não, nada contra quem entra novo, ele acabou, vamos dizer assim, se deixando influenciar pelo lado negativo que ele tinha sobre a polícia por conta da faculdade, que ele também já estava na faculdade na época. E aí com o tempo, ele foi se desmistificando, tirando o personagem de policial da vida dele e colocando o lado historiador dentro da polícia. Só que ele precisava entender que ele estava dentro do militarismo. E aí ele tomou um cara de cacetada, irmão. Porque chegava atrasado, porque faltava serviço, porque ficava alcoolizado, não ia trabalhar. Ele transformou a polícia num... É assim, hein? É, num negócio surreal. E aí eu falei com meu pai e falei, pô, pai, meu irmão não está querendo mais ficar na polícia e tal. Ele falou, não, ele vai ficar, ele vai ficar. A gente passou um tempo tentando colocar ele nos eixos, né? Transformar ele no... Fazer ele entender que ele necessitava ficar naquela... Ele tinha um filho para sustentar, que é meu sobrinho. Fazer uma pessoa direita, uma pessoa correta, porque a gente sabe como é que funciona. Isso. Infelizmente, a faculdade pública é principalmente de história. Exatamente. Rezumindo. Beleza. Chegou uma época que ele ia tomar outra cacetada de 15 dias, lá em Juazeiro, no terceiro batalhão. Porque ele faltou três serviços seguidos. Jogou para cima. E aí ele sumiu. Sumiu, irmão. Ele era casado na época, tinha uma empresa que passou no Bahia Rural, aquelas empresas de frutos orgânicas, que a esposa dele era engenheira. A esposa dele foi fazer uma viagem para ver a família no Ceará. Ele pegou as coisas dele em casa, vendeu tudo. Vendeu carro, chegou nos bancos, pegou tudo que tinha de limite nos dois bancos que ele tinha. Lascou tudo. E sumiu do mapa. Surtou. Surtou. Sumiu. E aí a gente achou que... Não, semana que vem ele aparece. Nessa semana que vem passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Aí o pai falou, é... Tá morto, né? Ele passou quatro meses e dá um sinal de vida, pô. Aí todo mundo pensou para mim mesmo, mas morreu. Surtuas. Só que nessa, como eu comecei a trabalhar na rua, você começa a ir para outros tipos de ocorrência. Maria da Penha, aquela coisa toda e tal. Que é o nosso carro-chefe do cotidiano, do dia a dia aí. E eu comecei a me abalar emocionalmente com isso. E na época eu fui morar sozinho. Aí teve um dia que eu trabalhei no Shopping Bela Vista. Fui tirar um eixo na frente do Shopping Bela Vista. E aí um capitão chegou para mim assim e falou, porra, eu lhe conheço de algum lugar. Aí eu falei, porra, não sei ele. Você é filho de Jorge? Falei, estou. Ele, porra, eu trabalhei com o seu irmão em Juazeiro. Porra, quando ele... Eu nem lembrava mais do meu irmão na época. Pô, eu comecei a chorar, velho. Imagina. Aí eu caí no chão, pô. Eu não consegui me enganar em pé. Aí o capitão me carregou. O que foi? Eu falei, velho, meu irmão morreu. Ele, não, morreu, não. Eu falei, morreu, porra. Até cinco meses que ele sumiu. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Aí fui para casa. Falei que minha mãe me falou, pô, eu sei que o seu irmão morreu. E aí nossa família se destruiu emocionalmente, né? Início, né? Meus pais estavam em processo de separação. Imagina, eu indo morar sozinho. Seu irmão morreu. Meu irmão morreu. E meus pais estavam divorciando. Aí eu falei, pô, acabou minha vida aqui. Aí eu chegava em casa do serviço. Eu desmontava a arma. Botava no guarda-roupa. Eu estou falando isso aqui porque tem muitos colegas que eu sei que passam por isso. Às vezes não tem coragem de falar. Eu desmontava a arma, botava no guarda-roupa, tomava banho, chorava. Porra, meu irmão, meu pai estava no oceano e tal. E eu aqui sozinho, dentro de casa. Aí me afastava de um bocado de gente. E o tempo foi passando. E o que me salvou disso tudo, além de Deus, foi... E meu irmão ter retornado, aparecido, foi uma conversa que a gente teve dentro de casa. Vou falar uma coisa bem esdrúxula aqui, mas foi o que me salvou. Meu irmão apareceu do nada. Apareceu, chegou na casa seco, com uma barba desse tamanho, com um cabelão black. Eu falei, que desgraça é essa daí, rapaz? Aí ele chegou, e aí, como é que tá fazendo? Raul Seixas. Aí você chega em casa desse jeito, rapaz, todo mundo aqui desesperado. Sua mãe, eu todo mundo passando mal. Eu não quis demonstrar fraqueza pra ele, né? Aí ele, que nada! Tô tá vindo agora, não sei o quê. Aí me adicionou no WhatsApp, todo dia postava uma foto fumando baseado. Falei, que desgraça esse cara tava fazendo. Minha mãe aqui se acabando com a... Meus pais se divorciando por causa disso, porque ficaram uns jogando com a outra. Aquela coisa toda, né? De família. Beleza. A gente sentou pra conversar todo mundo lá em casa. E aí, minha pai chamou pro homem pra conversar. Aí batendo palma, conversando. Rapaz, não faça isso e tal. Você deixou sua mãe assim. E olhando pra cara dele, eu percebendo que ele tava cagando, velho. Minha mãe se derramando em lágrimas assim, ó. Rapaz, sua mãe tá chorando aí, ó. No final ele falou assim, ó. Não preciso de ninguém pra nada aqui, não. Porra. Eu falei, como é, rapaz? Aí eu levantei e falei, assim, a partir de agora... Ele só vê quando apertou, né? Sim. Porque essa galera ideológica vai até o limite do dinheiro, né? Sim, sim. Passou do dinheiro, o dinheiro aperta e vem por berço do capitalismo de novo. Aí eu, como é, rapaz? Aí ele, eu falei, ó. A partir de agora, você vai comer aqui em casa as migalhas do pão aqui, que caem no chão. Porque de mim você não vai ter mais nada. Aí passou um tempo, a família afastada e tal. Depois me pediu desculpa, voltou. Só que eu... Eu tinha alguns problemas ao meu redor que me cercavam pra me destruir emocionalmente. Que era a possível perda de meu irmão. Eu tinha ido morar sozinho na época. Meus pais estavam divorciando. E eu tinha uma filha no interior. E quando você tá nessa fase emocional, que você se sente destruído, parece que tudo se potencializa. Você tá com um copo na mão aqui, que você tá bebendo aqui, que cai no chão, você tá de boa. O copo quebra, você acaba de dar risada. Quando o copo quebra, que você tá mal, você precisa ser culpa. Você porra. Até o copo eu não consigo carregar mais. Eu não tenho... Você começa a se culpar pelas coisas. Não sei se você já passou por isso, alguém que tá assistindo já passou por isso. Eu começava a me culpar pelas coisas, não tá dando certo ao meu redor. Porque eu achava que era culpa minha. Aí depois dessa conversa toda, no outro dia eu fui dormir, irmão. Parece que Deus fez sonhar assim, velho. Quando eu acordei, tinha um botão assim na minha frente. Até hoje eu lembro do sonho com um botão assim, pra eu apertar um botão. Escrito embaixo, bem assim, ó. Foda-se. Mano, a partir daquele dia eu acordei, eu apertei aquele botão assim e fui viver minha vida. Falei, a partir de agora, eu não vou deixar mais com que pessoas... Por mais que seja parênteses e tal, me destrui emocionalmente. Porque eu preciso estar bem pra minha filha, pra minha mãe, pra meu pai, pra meus amigos. E na época eu já militava, né? Já gostava de opinar politicamente. E eu também tava sendo perseguido na polícia, comecei a responder um bocado de PDS. Era tido como chacota na pitua, porque os caras falavam... Ah, não fique perto, Daniel, não que você responda em PDS. Não tire foto com ele, não. Essas brincadeirinhas que fazem. Só que a galera não sabe o que tava acontecendo comigo e eu não culpo ninguém. Era um problema que eu tava passando pessoalmente. Hoje, essas brincadeiras eu levo de boa porque eu tô bem. Mas na época eu tava fudido.